No meu governo, o Rio vai voltar a ser a capital. Não se assustem, não trarei para cá a burocracia, deputados e senadores. O Rio vai ser a capital do conhecimento e da cultura. Setores que estimulam outros, como o turismo e a construção civil, e logo abrem muitos postos de trabalho. Todos que estudam o futuro da nossa cidade reconhecem que é a melhor maneira para sair dessa amarela. Legenda por Sônia Ruberti